Salve aí galerinha do canal, belezinha com vocês, o Will aqui novamente fazendo um negócio bem louco É o seguinte galera, eu tô fazendo um experimento aqui com esse ângulo aqui da câmera Pra quando tiver o evento lá em Interlagos, eu fazer uns videozinhos da hora assim Aí eu vou fazendo uns videozinhos aqui pra vocês acompanharem aí É que assim, eu sou mó... Eu mexo a cabeça, nossa, vou atrás desse carro aqui mano Deixa o cara passar né Puta merda, eu fiz cagada já Galera, não faz isso não hein O pessoal ainda tá olhando pra mim, o que esse cara tá com a câmera aí na cara aí Vou tentar não mexer muito É que ainda não consegui arrumar o ângulo Não consegui arrumar o ângulo ainda Aí fica meio estranho Mas aí ó, consegue ver certinho dentro do carro? Na hora que eu precisar olhar pra algum lugar Vocês também vão ver o mesmo ângulo que eu, entendeu? Exatamente o meu ponto de vista Nossa, que vergonha mano, tá todo mundo olhando Ai, 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 ai Só eu pra inventar uns negócios desses né pessoal Ixi Oxi, que louco velho Vamos lá, toca Relaxa aí mano Nossa Se eu parar no farol mano Nem sei que eu vou fazer Que hora eu vou fazer mano Ainda bem que é de noite O vidro é Tem um insufilme É fraquinho, mas Inibe um pouco mais né A visão de fora pra dentro Mas espero que Fique bom mano Falar pra vocês mano Tô esse tempo todo fazendo os vídeos do YouTube aí Mas eu tenho mó vergonha de gravar mano Sei lá, o pessoal fica meio caro Parece que eu sou tipo De outro mundo, sei lá Eu sou esquisito já Esse cara fica meio olhando ainda Eu fico me achando mais ainda Puta Olha o maluco aqui dando farolzão pra entrar Vamos deixar ele passar mano Passa aí Olha o maluco Olha É que não dá pra ver galera Mas assim, dá pra ver dentro do seu filme Que ele tá dando risada Pera aí Mô, toca É um engraçado Ai meu Deus Eu acho que gravar na moto É menos pior Que assim, na moto assim também dá uma vergonha Porque o pessoal fica tipo Te observando, sabe Vê a câmera no capacete E fica te observando Agora imagina aqui Eu Pela primeira vez eu usei o adaptador da câmera Da própria câmera Aê tio, pera aí Da própria câmera eu usei o adaptador Pra acoplar ela no No capacete, né Só que É Como que fala? É um clipezinho Que você consegue prender no boné Aí ó Conseguiram ver? O retrovisor mostra aí ó Só que aí eu acho que o ângulo tá muito assim ó Pra cima Por isso que eu tô olhando um pouquinho pra baixo Pra ver se dá uma melhorada Mas eu acho que Dá pra arrumar isso aqui Eu ainda coloquei tipo Um pedacinho de fita na frente da câmera E deixei ela um pouquinho pra baixo Assim pra ver se dá uma melhorada Porque eu acho bacana, né mano Se eu olhar tipo aqui assim Ver o Console do carro, né mano Tudo completinho aqui Ver a parte de trocando as marchas O painelzinho Eu sempre tive Tive a visão já Desde quando eu comecei o canal Já fazer um esquema desse Do carro vlog Ia mostrar exatamente Como se fosse tipo Um cockpit, né mano Eu acho legal Bom, aí ó Olhar um pouco mais pra trás É que eu tô olhando muito lá em cima Mas eu tô um pouco mais pra trás agora E com a cabeça um pouco abaixada Como tá de noite Também é É um pouco precário A imagem da câmera Mas Dá pra fazer alguma coisa legal assim Olha, eu fechei a saída do prédio aqui Eu vacilei, mano Bora Já foi Ainda bem que abriu o farol Semáforo Semáforo Lá no Rio Quando eu fui pra lá E quando eu falei farol Os caras quase me mataram Pior do que falar bolacha Já falou Farol é aquele que fica na praia lá Pra orientar os navios Os negócios Mas é isso aí Toma aí pra aprender Beleza? Tá tocando uma musiquinha de fundo aqui Cara Eu não sei se vai dar Vai dar direitos autorais no vídeo aí Mas eu vou postar assim mesmo, beleza? Vou tentar desativar esse negócio de Direitos autorais aí Na verdade Meu canal já tá desmonetizado Mas eu não sei por que ainda aparece Ainda mensagem sobre Direitos, né? Direitos autorais de imagem De áudio Essas coisas Vou ver direito ainda Tô tentando entender um pouco o YouTube Mas Como o YouTube Tá sempre em constante mudança É complicado, né? Mas eu tô tentando Tô tentando aí Dar uma entendida Certinho No No esquema do YouTube Mas Vamos continuar postando os videozinhos aí Do meu jeitinho mesmo Porque É assim que Que é da hora É assim que eu gostaria de assistir E outra É uma recordação pro resto da vida, né? Esses dias mesmo Eu tava vendo Um 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 vídeo Que eu postei No YouTube Eu tenho um canal Que aquele eu não uso, mano Mas Eu abri a conta, né? Consegui recuperar a senha Abri a conta Ela viu um vídeo que eu postei em 2008, cara 2008 Já se passaram 10 anos Que eu postei esse vídeo no YouTube Então foi bem no início mesmo Do Do YouTube, mano Então imagina Se eu tivesse guardado Tudo que eu tivesse feito Desde aquela época Ela tivesse filmado Mesmo que fosse de qualquer jeito Mas pra poder ter como Uma lembrança Pô, ia ser muito legal Então é Eu procuro fazer dessa forma, né? Deixar assim pra Pra mim mesmo Pro meu próprio agrado Primeiramente Tem que me agradar Se eu gostei Eu posto Eu gravo muito vídeo E acabo não postando A tiazinha Nem viu Eu acabo gravando muito vídeo Eu nem acabo postando Porque Tem coisa assim que O próprio YouTube não aceita Que nem é questão de Eu procuro não colocar Muito palavrão Só jovem Então É comum A gente Tá entre amigos Acabar saindo Um Um PQP Um É, isso aí Acabar saindo um palavrãozinho Mas A gente tenta moderar Pra não Não ficar muito Pesado, né? Pra Apesar do meu público Também ser Adulto, né? A maioria do meu público É adulto Em questão dos Carros Quase dos carros, né? Mas Vira e mexe Tem Tem criança que assiste Assim, então Não é legal Procuro não postar Dessa forma, né? Deixa eu ligar o arzinho aqui Desculpa aí o barulho do ar Mas é porque Eu fui inventar de colocar uma blusa de frio Parecia que tava frio Deu uma esquentada agora, hein? Eu saí exatamente Só pra fazer isso mesmo, pessoal Só pra fazer um videozinho rápido De teste Se vocês falarem que ficou legal Quando eu for fazer lá O rolê lá no autódromo de interlux De novo Em vez de eu gravar com um capacete Que ficou muito baixo aqui E o áudio não ficou muito legal Ficou com atraso e tal Como vocês tivessem Como vocês viram lá É... Eu vou Colocar o... A camerazinha dessa forma Aqui acoplada no meu próprio boné Que fica mais confortável também Porque o dia que eu fui lá No autódromo lá E gravei com o capacete Meu, é um calor enorme A pista Não sei se vocês manjam um pouco Assim de... De corrida Essas coisas assim A pista também aquece Então conforme os carros iam passando E esquentando E... Esse calor Transpassava pra... Pro fundo do carro E... Acabava esquentando muito Dentro do carro Mesmo com os vidros abertos Deixa ele passar Mesmo com os vidros abertos Com... Com ar ligado O capacete dentro assim Ficava abafado Agora imagina como que Um piloto de Fórmula 1 Profissional Fica dentro de um carro daquele Com aquele macacão grosso Ante chamas E o capacete todo lacrado Nossa Meu Deus Os caras tem que ter uma disposição muito grande Aí galera Ó E o jeito que eu dirijo aqui também Tenta não copiar Principalmente o pessoal que tá aprendendo a dirigir agora Porque assim É mania de... De quem já dirige já E eu aprendi a dirigir antes de tirar minha habilitação Então eu tenho essas manias De dirigir com a mão aqui Que nem malandro Tá ligado? Com a mãozinha no... No câmbio Deixa eu ligar a luz aqui Ó A mãozinha no câmbio aqui Tals É Faz parte Hehe Bom O vídeo Tem a funcionalidade de eu Perguntar pra vocês E aí? Vocês acham? Ficou legal assim nesse ângulo? Se ficou legal nesse ângulo Eu procuro fazer mais É que eu tenho muita vergonha de fazer Esse tipo de gravação Então Eu procuro Procuro fazer quando eu tô com os meus amigos Né? Que a gente se sente um pouco mais à vontade Passar vergonha em... Com amigo é melhor do que você passar vergonha sozinho Então tipo Você consegue suportar um pouco mais Sabe? Olha a ladeira Eita Vixe Nossa, uma ladeirona Ah, deixa eu passar aqui moça Pronto, passei Bom Com tudo É isso aí galera Obrigado pra vocês que estão assistindo até agora Você que é novo agora no canal Seja bem-vindo, cara Você já virou brother Só de ter se inscrevido no canal Ainda você que assiste aí E não é inscrito no canal Tá acompanhando Se inscreve aí Pô É legal É legal Fazer parte Você vai receber as notificações no seu celular No seu e-mail No seu desktop É, tô aprendendo Então Aí você se inscreve aí Ativa o sininho Aquela baboseira que os outros youtubers falam Sabe? Pra poder aumentar mais aí O nosso Clube do Will aí Pra ficar gigantesco aí A galerinha Beleza? Então é isso aí rapaziada Tamo junto Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo